Fala galera, hoje vamos de Path of Exile, esse é meu start, Wave of Conviction, estou muito contente, está dando certo, até agora eu gastei 25 C, comprei os cinco links e esses três únicos, o resto foi tudo do chão, na verdade tem a Steph também. Escolhi a ascendência da Witch e de quebra coloquei a ascendência desse arqueiro aqui, por duas coisas, primeiro que eu queria testar a tintura para ver como é que ela funciona, no próximo vídeo eu vou falar sobre a tintura, sobre um pouquinho sobre a liga, mas eu estou, está em teste ainda, a gente não conhece, está tudo novo. Esse é meu atlas, estamos atrasados, precisamos recuperar, então a gente vai fazer um atlas skill de Alkingo, focando no Delirium, que eu adoro, a minha beauty está muito legal para fazer Delirium, então eu vou de Delirium no meu Alkingo, é só para matar, podem ir de essência, o que vocês quiserem, o que acharem mais gostoso de jogar, vocês jogam, mas eu vou deixar de qualquer forma na minha descrição, a minha árvore de passiva, skill e o meu start também, o meu pastebin do start. E o drop de hoje é, estava feita chapéuzinho, andando pelo mapa e aí do Neide, comecei a abrir as caixinhas, não sei porque, sei lá, deu aquele toque, falei, ah, vou abrir esses baús aqui e é isso, um shield, um baú aberto, um shield, um baú aberto e assim veio a primeira diva ainda da liga. Por fim, fiquei muito contente, infeliz. O segundo clipe, eu estava fazendo uma Alcum, que eu peguei lá no Uberlab, fazendo Uberlab, aí eu estava fazendo, terminando ali de matar os piratinhas. Além disso, que eu não consegui clipar, foi o drop do Dominos, que dropou a carta de Edivine, que eu vendi por uns 50C. E é isso, galera. Galera, vamos falar desse programinha aqui de Causa Recipes, nome dele é Causa Recipes em Ansi, ele está me ajudando bastante, vou deixar o vídeo aqui para vocês, embaixo, na descrição, está me ajudando nos Causa Recipes, é bem prático. Aqui mostra os itens disponíveis, quando eu coloco aqui sets full, é porque ele já terminou, sets dali, nove, que eu quero, que eu marquei ali nas configurações, nove, ele já está disponível e ele comba com esse filtro. Então, quer dizer que já está nove, então ele não vai me mostrar mais esses que eu preciso de luva, armadura, capacete, outras coisas, só vai continuar mostrando os acessórios, o set ele não vai mostrar, e ele é bem prático. Eu vou deixar o vídeo explicando e tal, né, para não perder tempo aqui nesse vídeo, mas qualquer dúvida também pode perguntar nos comentários que eu dou uma ajudinha. Tem poucos bugs dele, e é bem prático mesmo. Eita, cliquei em tudo, menos no Stash. Você vem aqui, ó, seleciona o que você quer fazer o set, e aí ele marca. Ó, tudo que estiver vermelho, é porque é o set que você escolheu. Então você vem aqui, ó. E... Ah, meu set falando. E vai para o próximo. Aqui, e amarelozinho aqui. Vixe, ele é muito prático. Não é nada automático, é você que tem que fazer. Mas, ao invés de você ficar lá procurando, ah, qual? Use a inteligência aqui, artificial, deixei ele fazendo o que ele deve fazer aqui. E... Pau no gato, gente. Eu as bem. É bem prático mesmo, ó. Dá uma ajudada aqui, coloca os itens na aba, e já Elvis. Se você pegar só a arma de um mão, já dá para você fazer dois sets assim, vendendo rápido ele. Pelo inventário, sabe? Aí é coisa de organização mesmo. Eu pego a arma de duas mãos também, então... Terrível. E está tudo bem. Continuamos. Tenho feito isso. Está bem legal, sabe? Eu deixo ele juntar nove sets, porque ele fica visando dentro do mapa, com as cores específicas no seu filtro. Mesmo que você use o filtro lá do NeverSync, ele regular, tanto faz, ele sobrepõe as cores e mostra que você está precisando. Quando você termina de usar aquelas cores, ele avisa que, olha, você já usou as cores. Você já está full lá no seu inventário, então ele para de aparecer, o que é bom, né? Ninguém fica vendo aquelas cores coloridas, loucas lá. Mas enquanto estiver aparecendo, não está falando, ah, ainda precisa de capacete. Por exemplo, o meu nessa leva ficou faltando capacete, então só o capacete ficou amarelo no meu filtro, o restante dos itens ficou bem neutro, preto, né? Um preto assim, bem visível, se você quiser catar para identificar, mas não tão visível quanto o amarelo, que estava sobrepondo, mostrando que, olha, guria, tu precisa pegar o capacete. Então eu achei muito legal, sabe? Muito, muito da hora mesmo para... Olha, esqueci alguma coisa. Olha lá a bota. Ai, papaizinho. Esqueci de clicar na bota. Boa. Ai, eu bugando o sistema. Mas, assim, muito prático, gente. Em vista, assim, do caos recebido que a gente faz, acaba sendo um alívio encontrar uma ajuda, assim, que a gente acha que não precisa, que é bobice, né? Balela, mas poupa o nosso tempo. Como eu estou super atrasada no farm, super atrasada no jogo, eu asrei esse programa. E depois é só voltar aqui, olha. Continuar farmando o pau no gato e ele vai diminuindo aqui. Já, já ele dá reload, mostra que você vai começar tudo de novo e vai aparecer no seu filtro e tal. E é isso, galera. Vamos farmar. Amanhã eu posto um vídeo novo sobre a liga e vou atualizando vocês aí do que eu vou mudando. e o conteúdo desses próximos pelo menos 15 dias vai ser sobre o Path of Exile. Aquele abraço, beijo.